Eu vou pro meu quarto, me afogar nesse pote de sorvete, curtir minha solidão. Nossa, coitada, né? Ela tá toda acusada mesmo, tá deitada na BR. Deve dar um desespero mesmo, né, pessoa? Quando fica idosa, sempre fica sozinha, né? Ai, coitada, Ferdinando. A gente tem que ajudar minha comade, coitada. Ela não teve a mesma sorte que eu, nascer bonita, com corpo bal, toda modelada. A gente tem que levantar a estima dela. Eu também não sofro desse mal. Quando eu passo ali no campinho de futebol, meu amor, os boys passam mal. Eles passam mal de vomitar quando te ver, né, Terezinha? Ah, garota. Mas no tempo que o quê? Levantar a estima dela. Virou agora, tipo, a força do Power Ranger querendo ajudar o planeta, é. Força do pau de quem? Os heróis japoneses, Terezinha Power Ranger. Eu sou a Ranger Rosa e você é o Megazord. Megazord é a sua avó, sem graça.